Guia de Programação Com o Guia de Programação da Sky, você encontra atrações para toda a família. Ao clicar no botão Guia, você tem a opção de ver a programação de todos os canais da Sky de hoje e dos próximos 13 dias, assim como o horário de começo, término e se no opso de cada programa. Para navegar, use as setas do controle remoto. Se quiser passar vários canais de uma vez, facilitando a busca, use o botão Channel. Caso a programação já tenha começado, você será direcionado para o canal. Se quiser ver uma programação que ainda não começou, lembre-se que você pode gravá-la apertando a REC. Agora é só aproveitar.